Olá, é muito bom estar com você aqui no Entre Elas. E hoje, diretamente do estúdio do fotógrafo Kate Mamura, o programa vai estar bárbaro, gente. Verdade, vamos conhecer um pouquinho do trabalho dele e conversar com ele. E depois, uma sessão fotográfica com os looks da Fabiana Costa. Não saiam daí. Já voltamos. Hoje, olha, nosso programa é bem legal, sobre fotografia e também coleção, gente, que está linda, da Fabiana Costa, que nós vamos fotografar aqui, juntamente com esse fotógrafo muito bom, o Kate Mamura, vocês vão conhecer o trabalho dele, eu acho que garanto também que muita gente já conhece. E eu queria saber um pouquinho do seu trabalho, do seu cotidiano, o que você faz, Kate? Bom, eu trabalho com fotografia de casamento, de moda, né, books também, de pessoas comuns, né, enfim, várias áreas da fotografia, né. Tá certo. Você tem um estúdio aqui bem legal, aqui em Apucarana. É um estúdio, assim, bem montado, bem equipado. E eu sei que para vocês fazerem esse trabalho envolve várias pessoas e todos esses equipamentos aqui que vocês estão vendo, gente, tem muita coisa envolvida para uma foto ser criada, não é mesmo? Isso mesmo, né. Toda foto que a gente faz é pensado antes, trabalhado, né. O conceito da fotografia, aí passa por diversos profissionais, tem as modelos, o cabeleireiro, o maquiador, a produtora de moda, que é muito importante na hora de fazer as fotos, tem que ter uma produção, né, tudo isso envolvido. Depois tem o pós também, o tratamento das imagens, né, então envolve muitos profissionais nesse trabalho. Para sair o resultado desejado. Falando em produtora de moda, vou falar um pouquinho da Marina, que é a apresentadora, que trabalha comigo, que vocês já conhecem. Produtora de moda, assim, super competente, muito qualificada também. E para, assim, fazer aquelas produções que fazem o diferencial na fotografia, porque às vezes a pessoa fica meio perdida, né. O que vai escolher, qual tema vai escolher e isso faz a diferença. Faz toda a diferença. A produtora vai ajudar a montar todos os looks, né, os objetos de cena também, ela ajuda muito. Então, o cliente chega com uma ideia bruta, né, e a gente vai lapidando, né, e ela consegue ir atrás de todos os elementos para fazer essa fotografia ficar perfeita, né. Então, o trabalho da produtora para o fotógrafo é muito importante. Ok, eu queria saber de você, como que é o seu trabalho? Você trabalha só com profissionais, modelos ou também meras mortais, que nem eu? Nós trabalhamos com todas as pessoas, né, modelos e meras mortais, como você falou, né, as pessoas comuns, né. E no caso das pessoas comuns, a gente faz um book bem diferenciado com estilo de editorial de moda, né. Porque toda pessoa, mulher principalmente, né, vê uma foto de revista, ah, eu queria ser uma capa de revista, né, nossa, como eu adoraria me ver em uma revista, né. Então, eu faço um trabalho dessa maneira, né, para que a pessoa se goste de ver ali. Uma foto bem diferenciada, pensada, a gente conversa, é, para traçar o perfil da cliente, para fazer um trabalho que seja em um pouco dela, né. Não só aquela foto que é, ah, faz um book, faz outro e um igual o outro, só muda o rosto da pessoa, né. Então, eu gosto de trabalhar bem, assim, um conceito de foto também, para ser um negócio, um trabalho bem mais diferenciado, né, e exclusivo, né, para cliente. Tá certo. E você faz só em estúdio, faz externo também, como que é? Faço estúdio externo, né, na verdade, muita gente acha que eu comecei, assim, a fazer mais fotos externas, né, mas, no começo, quando eu comecei mesmo, eu comecei mais com foto em estúdio. Então, eu trabalhei, estudei muito a foto de estúdio, né, iluminação, e eu levo essa iluminação de estúdio para a foto externa, por isso que dá um efeito diferente nas minhas fotos, né. E onde a pessoa quiser fazer fotos, a gente faz, né, busca lugares diferentes, né, eu sempre busco um lugar diferente do outro para fazer umas fotos, para não ficar muito repetitivo, né, que é isso que é o diferencial do meu trabalho. Tá certo. E tem um trabalho bem legal que eu acho que vocês fazem, que é o Trash the Dress. É uma forma, assim, da noiva que está aquele sem tempo de tirar foto no dia do casamento, e ela tem a oportunidade de fazer a foto com o vestido num lugar inusitado. É um trabalho muito interessante de vocês, né? É isso mesmo, né, é feito em lugares inusitados, né, é um ensaio, né, que toda noiva sonha, né, em fazer, porque não tem aquele nervosismo do casamento, né, no outro dia, e os noivos estão mais tranquilos, né, daí a gente faz, brinca com os noivos, né, fica um ensaio mais divertido e ao mesmo tempo mais romântico, né, que não é aquelas fotos comuns que o pessoal vai lá e tira foto na frente da igreja, só isso, né. Então é feito em lugares em campo, expor o sol, cachoeiras, né, num alto de montanhas, né, tudo mais, né, então é um trabalho bem diferenciado, que as fotos, o resultado é magnífico. Que legal. Agora eu vou querer saber um pouquinho mais do Kate, mas quem vai tirar essas dúvidas é a Marina. Música 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 Kate, eu queria saber de você quando que começou essa paixão pela fotografia? Bom, a fotografia começou, né, como todo curioso, né, com aquelas câmeras compactas, né, normalzinhas, aí eu comecei a tirar foto, o pessoal começou a achar que era legal, que perguntava que câmera que eu tinha, não, falando, só tem uma câmera compacta, assim, o pessoal começou a gostar, falou, você deveria trabalhar com isso, né, aí eu fui em busca de aprender, né, na verdade a arte sempre fez parte da minha vida, assim, né, eu gostava muito de desenho quando era pequeno, daí comecei a entrar na música também, né, daí a fotografia começou como hobby, né, e depois foi um hobby, né, foi aumentando a paixão ali, acabou virando uma profissão que tem dado certo. Sim, e pra você chegar até aqui, você precisou se especializar bastante, fazer bastante curso, o que que você fez na área pra você chegar até aqui? Bom, quando eu comprei minha primeira câmera DSLR, né, que é a câmera que o pessoal fala, câmera profissional, aí eu comecei a tirar foto e comecei a encontrar dificuldade, né, falei, nossa, eu tava tirando foto muito melhor com aquela câmera compacta do que com essa câmera que eu comprei, que teoricamente teria que ser melhor das fotos, né, então eu imaginava uma foto, até porque eu comprei uma câmera melhor, porque eu vi uma cena, falei, eu quero fazer uma foto assim, e não conseguia com a câmera compacta, daí eu falei assim, com a câmera profissional tem que sair. Aí eu comecei a encontrar dificuldade, então eu fui atrás de um curso técnico, assim, mas bem básico, né, um curso bem básico pra aprender, trabalhar com as ferramentas da câmera, né, daí, a partir disso, eu comprei muitos livros, né, DVDs, videoaulas, e pesquiso muito na internet, né, que isso é muito importante, hoje com a internet, é uma ferramenta, nossa, fica muito mais fácil, né, de pesquisar, de estudar, né, não precisei fazer nenhuma faculdade, nenhum outro curso mais avançado, mas eu sempre estou estudando, né. Sim, e você teve uma especialização legal, que foi uma viagem que você fez, que você ficou muito tempo fora, e eu acho que isso te ajudou bastante, né, trouxe uma identidade pras suas fotos. Isso, né, a viagem ao Japão foi muito importante pra mim, né, porque foi o tempo que eu consegui rever alguns conceitos, né, em Apucarana, aqui na cidade onde a gente vive, né, era muito comum as fotos, era tudo parecido, então eu fui embora pro Japão, daí lá eu vi que tinha muitos lugares bonitos, né, que lá não tinha como fazer foto feia, daí eu falei assim, não, mas lá em Apucarana, que não tem tantas opções de lugares bonitos, tem que sair foto bacana independente de onde for, né, e clima que tiver, se tiver chovendo, se não tiver, se tiver um jardim, se não tiver, se tiver um lugar todo destruído, então foi esse conceito que eu voltei, né, pra trabalhar dessa forma que acabou virando meu estilo, né, que daí eu não tenho limitações, ou tá chovendo ou não tá, eu faço foto, se tiver um lugar bonito, se não tiver, também saem fotos bacanas, né, que daí eu comecei a estudar mais iluminação, que é o diferencial, né, que daí no pós, né, dá toda uma diferença, né, trabalhando em iluminação na hora de fazer a foto, fica um trabalho bem mais bacana. Com certeza, gente, as fotos do Kate são sempre ótimas, porque você tem toda uma especialização, todo um carinho pra fazer elas, do começo ao fim, é parabenizar o seu trabalho, e agora, então você vai fazer o que você sabe fazer de melhor, e você vai fotografar a gente, né, Kate? Isso, isso mesmo, porque ficar na frente da câmera não é comigo, é melhor ficar lá atrás. Então tá bom, vamos conferir. Fotografia é uma arte, não é mesmo? Ainda mais com a coleção nova, outono e inverno da Fabiana Costa, que está tudo lindo. Você escolheu vários looks maravilhosos hoje? Escolhi, eu e você, né, Isa? E vamos conferir agora, numa sessão de fotos. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau umas fotos, assim, super diferentes, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. É verdade, Isa. Então, um beijo pra todos vocês e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho